A França permitiu-me ter uma expulsão um pouco mais global, tendo trabalhado com equipes de diversas nacionalidades, diversas experiências. Eu sou Inés Subban, sou geólogo, formado pela Universidade de Ademungan. Ainda estudando, tive o prazer de participar num projeto francês no canal de Moçambique. Depois fui oferecido um estágio em Brest, na França, onde passei lá dois meses e pude trabalhar no meu trabalho final do curso. Isso despertou em mim a necessidade de continuar a trabalhar na área de petróleo e também fazer mestrado. E já tinha uma escola que fazia para o projeto e era muito interesse estudar naquela escola específica. Graças a Deus consegui, em 2021, graças ao financiamento que recebi e por estar no IFP School, que é uma escola bem renomada com calibre mundial. E estive lá fazer o meu mestrado em Petróleo e Geoscience. Portanto, a empresa que trabalha agora foi muito bem apreciada, fui promovida para o grau acima do trabalho como Data Analyst. O meu trabalho é mais no RIG. RIG é a plataforma de perfuração e praticamente somos o olho do RIG. E também analisamos as amostras que aparecem no subsúdio, assim como analisamos os gás. Fora desse, também sou empreendedor. Sou fundador do CCPL, Serviço de Capacção Profissional de Línguas. E nós damos formações para empresas, para profissionais e tudo mais. E também da Rosconsult, que é uma consultoria mais ligada ao setor energético, ambiental e água e saneamento. Antes do mestrado, eu já trabalhava na empresa que trabalha agora, a Shulungerche, que agora é SLB. Então, já tinha noções de perfuração. E também, como sou geóloga, tinha esse background de geologia. Então, o mestrado no IFP fortificou mais esses conhecimentos, essas habilidades. A França permitiu-me ter uma exposição um pouco mais global, tendo trabalhado com equipes de diversas nacionalidades, diversas experiências. e também estar trabalhando na sede de uma empresa muito grande, uma das maiores empresas.